É verdade essa história que o Júnior Tavares tem mesmo a proposta do Ajax, pode sair ele e outros jogadores do São Paulo, isso provoca arrepios no professor Rogério Sene, quero ouvi-lo. É, é verdade, a proposta chegou, São Paulo espera só os números oficiais para ver se é uma transação. O Júnior Tavares disse que está com a cabeça voltada ao São Paulo, né Wanderlei, mas isso aí a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Porque quando chega uma proposta com cifras altas assim, o cara fica balançado, né? E se realmente as partes se acertarem para o jogador sair, o São Paulo vai perder mais um atleta importante, tem uma proposta também da Turquia, os dois estão interessados no Michael, Galatasaray e também Fenerbahçe. O Michael é outro que pode sair, se isso se aproximar do que o São Paulo pagou é outro que pode dançar, o São Paulo está de olho no capa aí que é do Havaí, né? O São Paulo pode fazer essa reposição. É bom jogador, né? É bom jogador, é bom jogador. Principalmente na chuva, ele vai bem. A gente viu a parte desse, o Havaí aí. Não, você segue, Havaí. Bato eu ou bato você? Não, você. Então, o São Paulo já se mexe aí para ver se consegue encontrar um jogador à altura, mas é outro atleta que pode sair, então corre o risco de perder. Rodrigo Caio, que tem assédio de clubes de fora, o São Paulo tenta subir essa proposta para uns 18 milhões, Júnior Tavares, Michael e Thiago Mendes. Então são mais quatro atletas que podem deixar o São Paulo Futebol Clube. O Rogério, como você disse aí, está perdendo sono sim, porque se já o time tem limitações, pode perder ainda jogadores importantes. Era um problema naquela posição. Aí o cara começou a jogar, vocês todos, Bruno Prado ergueu uma estátua, dizendo, opa, quebrou o galho, agora o professor está tranquilo nesse setor aí, esquerda, esse negócio. É isso ou não é, Bruno? É bom jogador. Então, e aí o cara vai embora, quer dizer... O São Paulo está procurando entrar ao esquerdo, ó, há um tempão, contrata, contrata, e ninguém dá certo. É, ele é o único, né? Tem o Edmar, agora que não jogou ainda. É o primeiro que apareceu. Chega, machuca.